E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós estamos aqui com Clash of Clans na minha vila Mano, essa vila tá muito zica, tô curtindo demais Achei esse layout aqui e achei ele muito... Nossa, bati em tudo aqui Achei ele muito top, cara, e vou trazer pra vocês depois montando esse layout Mas é o seguinte, hoje é o seguinte, vamos gastar grana, moleque Vamos gastar muito, tô ali com os meus... Os meus coletores não Os meus armazéns muito cheios, todos lotados, 400 mil de cada ali O Elixir e o Ouro estão transbordando, vocês estão vendo aqui Estão transbordando ali, Elixir e Ouro, meu Deus, já não cabe mais nada E cara, hoje nós vamos gastar muito Eu tô ali com mais 5.500 gemas Se você precisa de gemas pra dar um up na sua vila do construtor É só pegar aqui na descrição, vai tá aqui na descrição O primeiro link aí, ó, pra você poder comprar gemas no portal dos créditos Com desconto especial pra quem é inscrito no canal Bruno Clash Então tá aí embaixo o cupom BRUNOCLASH pra você pagar com desconto, beleza? Então vamos lá, eles me colocaram ali algumas gemas Então vamos fazer o seguinte, eu quero muito desbloquear o bebê dragão Porque realmente tá muito forte, vocês não tem noção Então já vou desbloquear aqui meu bebê dragão Cara, eu não vou esperar, eu já vou gemar essa construção aqui Que agora é gastar, o negócio é gastar, rapaziada Já que eles me deram essas gemas, eu vou gastar Acumulei meu ouro ali e agora vamos gastar um pouquinho de gemas 147 gemas, já tenho o meu bebê dragão Cara, já tá disponível aqui, ó Tranquilão, tranquilão, meu Deus do céu, ó lá Tá aqui, ó, tá aqui disponível ali, tranquilão E cara, ele tá muito top, ele tá muito forte mesmo Vocês vão ver isso com certeza Desbloqueie a habilidade especial de furor Beleza, de fúria, né, não é de furor De fúria É... A habilidade especial é uma coisa que está separada de outras Ah, tá, beleza O dano aumenta em 40% que é o que a gente conhece Eu não quero ele se não for dessa forma Então, 200 de ouro, galera 200 de elixir Vamos lá Gastei elixir E não quero esperar 186 de gemas pra deixar Ih, já não pode ir mais pra outro nível O próximo nível aumenta o dano dele por segundo E os pontos de vida Mas, deixa pra lá Agora é só na próxima atualização aí Do... Do laboratório, beleza Tá, o do... Do esqueletinho, como que tá? Desbloqueie a habilidade especial de bomba ação Primeiro ataque com bomba Eu causo 200% de dano, mano Meu Deus Tá Bom, vamos fazer o seguinte Vamos ver o seguinte Deixa eu ver É... Eu quero dar um up ali Nas defesas que já estão Na minha vila E também em todas as tropas Então, como eu quero mexer muito Nas minhas tropas Eu quero deixar minhas tropas Bem upada Porque eu não quero mais Colocar mais nada Na defesa Eu só tenho mais uma defesa Pra colocar aqui Essa bomba aérea Mas como eu não tô tendo Muito ataque aéreo Deixa... Aguarda aí Segura aí Não tem problema Acampamento eu já coloquei Então tá no máximo Eu não tenho mais o que colocar Recurso tá tranquilo Só tem aquela defesa Da bomba aérea Então, não preciso Mexer nela agora, galera Não preciso Bom, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou melhorar o meu laboratório Eu vou melhorar o meu laboratório Pra mais 300 aqui 400, beleza Já melhorando ali E vamos gemar essa construção Tá 4600 de gemas ainda Vamos ver o que a gente pode mexer agora, galera É... Aumenta o dano por segundo E os pontos de vida Isso daqui eu quero, cara Eu quero melhorar o meu baby dragon Pro máximo, se possível Máximo que eu puder, cara E já vou gemar também E já vou gemar também Porque aqui Não tem brincadeira, galera 265 Meu Deus É gema demais, mano Vamos lá Beleza Tá Colocamos ali o nível 3 Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver como é que tá Pro nível Cara, vocês não estão ligados Melhor a habilidade Agora vai em 60% O aumento, cara Vamos ver se a gente consegue colocar aqui Colocamos, galera Colocamos mais um nível Agora vamos tentar gemar Vamos gemar, né, galera Vamos gemar esse nível do bebê dragão Galera, por que eu tô fazendo isso aqui na minha conta? Porque é o seguinte É... Você melhorando as suas tropas Ou deixando mais forte a sua vila Você acaba recebendo ataque de vilas muito fortes Então o que eu quero fazer A minha vila já é uma vila legalzinha Não é uma vila fraca Tá defendendo bem Eu vou mostrar pra vocês E o que eu quero fazer Melhorar as minhas tropas Pra poder garantir que eu vou dar Numa, duas estrelas Duas estrelas No mínimo aí nos ataques Tentar fazer isso daí, né Não é garantia Mas por que? Minha vila defendendo Mais... Razoavelmente bem E eu garantindo no ataque A chance de subir Os meus troféus E melhorar muito É... É muito forte Então vamos ver aqui O bebê dragão Realmente tô melhorando Porque eu acho que ele Tá muito OP Vocês não tem noção De como ele tá OP Bom, vamos lá Aumento o dano por segundo E pontos de vida em 66 Tá, 320 Vamos ver quanto que dá isso aqui 482 de gemas Cara, vamos lá Beleza Mais 500 pra acabar com ele Agora, cara Pra ir pro nível 5 Cara Eu vou melhorar, mano Eu vou melhorar Eu vou melhorar esse bebê dragão Agora Meu Deus Dá pra ir pro 5 Meu Deus Dá pra ir pro 5 Eu não quero nem ver, mano Quanto que é? Melhora a furinha 80% É muito, mano É muito, mano Mas dá 360 ainda dá Eu tenho até 400 No meu elixir Vamos ver aqui, ó 360 Meu Deus 524 de gemas, mano 524 de gemas Bom, vamos lá Botamos aqui Pro nível 6, moleque Do 1 ao 6, moleque Mano do céu 499 pra liberar ele, mano 499 pra liberar ele Bom, vamos lá, né Vamos lá, vamos lá Galera, porque eu não quero esperar, não 499 Liberamos Nossa, dá pra ir pro 7 Mano Não, agora Agora, pelo amor de Deus Não vai dar, mano Não vai dar Não vai dar É, não vai Nossa, daria Aumento o dano por segundo Em mais 5 E ainda Os pontos de vinda Em mais 73, mano Meu Deus Quanto que é isso? 546, mano Eu vou fazer Eu vou fazer Vou botar Do 1 ao 7 O bebê dragão E vou deixar Vamos ver Mano, mano 5, 4 mil Meu Deus Coloquei Agora não dá pra gemar A liberação dele, cara Vai ficar assim Do 1 ao nível 7 Neste vídeo Do 1 ao nível 7 Neste vídeo Cara, é muito nível Tem noção que Bebê dragão É uma das tropas Mais fortes Desse jogo Cara Bebê dragão Tá muito forte Realmente É uma das tropas Mais fortes Desse jogo E cara Eu botei No nível 7 Eu vou testar Ela no nível 6 Que tá agora Pra vocês Agora Porque parece que Liberou Liberou ali, ó Liberou os Os ataques Com bônus Então Vamos atacar Com bônus E vamos fazer o seguinte O meu construtor Tá liberado Cara Bebê dragão Nível 6 Moleque O meu construtor Tá liberado Então o que eu vou fazer É o seguinte Vou tentar upar Alguma defesa Que eu acho Que vai ajudar Muito, cara Vamos ver aqui Beleza Deixa eu ver aqui O meu canhão duplo Ele é de 4 tiros ali Ele tá Ele vai pra 67 de dano Por projétil Só que ele dá Ele dá em dobro, né Dá duplo Deixa eu ver a torre arqueira 44 mais 4, cara Mano Mano O meu canhão Vai pro nível Mano Não, calma Quase que eu fiz merda Quase que eu fiz merda Mano Quase que eu fiz caca Bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte É Eu vou botar aqui O meu canhão duplo Para Para O nível 4 Mano É 12 horas É 12 horas Não é fraco É muito forte Esse canhão Então eu vou botar ele Pro nível 4 Com certeza Molecada Com certeza E é agora, galera Então vamos lá 300 mil Mano É muito ouro É muito ouro 12 horas Pra ele ficar pronto Mano Deixa eu ver uma coisa 265 Moleque Eu não quero deixar ele Aí esperando Mano Eu não quero ir pra batalha Com ele Em construção Então Eu vou gemar também 265 265 Show de bola Mano Acho que agora é a última gemada Que eu dou E vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou ali Ó Tô com ele nível 4 Moleque Agora o que acontece É que liberou ali ó A minha Pra minha vila normal Liberou pra eu poder É colocar ali ó Aprimorar Um canhão meu Para o nível Para o duplo né Então eu já vou fazer também Mas isso em um próximo vídeo Galera Bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o que a gente Falou que ia fazer Vamos fazer o seguinte Vamos atacar aqui E vamos ver o que vai dar Galera Então vamos lá Um ataque aqui pra vocês E na sequência Eu volto com os outros ataques Em um outro vídeo Beleza Então vamos lá Vamos testar nossos Big dragons Molecada Meu Deus Tá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Nós vamos atacar lá por cima Com os Os bebês dragão Cara Vamos lá Vamos botar aqui ó Bebê dragão Bebê dragão Nossa Só bebê dragão nível 6 Moleque Só bebê dragão nível 6 Moleque Tá Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Eu acho que ele pega ali Cara Vamos atacar fuma e pedregão E vamos ver o que vai dar Cara Eu quero saber Se a gente consegue aí Destruir esse foguetinho Ou se a gente não consegue Vamos atacar por cima Vamos fazer o seguinte Vamos atacar por cima Separado né Separado pra ele poder pegar O poder ali De destruir E vamos ver o que vai dar Cara Vamos ver o que vai dar Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai dar Aqui galera Já coloquei um aqui ó Já coloquei outro também Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai dar Cara Eu não quero nem ver Mano Eu não quero nem ver Porque mano Tomara que chegue ali Na construção do meio Destrua tudo Vamos ver o que vai dar ali Mano Porque eu quero só ver Isso daí Como que vai ficar Mano Eu não sei Eu soltei tudo É tudo Tudo Soltei tudo ali É baby dragon full Então eu não quero nem ver Mano Eu não quero nem ver Moleque Que estraga Que isso aí vai fazer Olha isso daí Cara Cara Que absurdo Irmão Que absurdo Irmão Vai meter 100% Fácil 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 Olha que loucura Esses baby dragons Segurando Esse dano aéreo Agora me segura Molecada Agora me segura Porque agora Vai ser Rumo ao topo Manos Já voltei pro nível 7 Imagina pro nível 7 Um nível a mais Com mais fúria 100% Duvido Ele ter feito 100% Ele ia fazer 40 30 e tanto Vamos ver Vamos tentar Tô chutando Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver Vitória Óbvio 37% Moleque Cara Esse meu layout Tá muito fera Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar mais tarde Com mais um vídeo Mostrando esse meu layout E vou mostrar pra vocês Aí também Como ficou O meu baby dragon Nível 7 Irmão O nível 6 já tá dando estrago Daquele Imagina o nível 7 Eu não quero nem ver Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Demais esse vídeo Se você curtiu Por favor Se inscreve aqui embaixo Pra você não perder mais nada Deixe o seu like nesse vídeo Pra fortalecer Tamo junto galera Muito obrigado mesmo Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Fique vida me Fique vida me